Na moradeira Vai pra balada de segunda a sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada, sebra virão azueira Mas é que hoje amanheceu e ela acordou disposta Olhou no celular e já chegou a resposta Suas amigas falando que hoje tem Sem dúvidas é a frase que ela mais gosta Ela se mostra novinha do sorriso Que é lindo de aparelho Indecisão no patrão se vai de rosa ou vermelho Se quer marcar com ela um conselho É mais de quatro horas na frente do espelho Na moradeira Vai pra balada de segunda a sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada, se era virão azueira Na moradeira Vai pra balada de segunda a sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada, se era virão azueira Mas é que hoje amanheceu e ela acordou disposta Olhou no celular e já chegou a resposta Suas amigas falando que hoje vem Sem dúvidas nem a frase que ela mais gosta Ela se mostra novinha do sorriso que é lindo de aparelho Indecisão no batom se vai de rosa ou vermelho Se quer marcar com ela o conselho É mais de quatro horas na frente do espelho Na moradeira vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Na moradeira vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Por que se tá solteira? Não leva nada sério, a vida é uma zoeira No leva nada sério, a vida é uma zoeira